Fala galera, aqui é o Arthur do Alvaro Mostor e eu estou mais uma vez trazendo um produto espetacular aqui da nossa loja para vocês. Esse é o capacete Nex X70 Groovit Tunnel. Ele é nada mais nem a menos do que o tricomposto, galera, ele é feito de carbono, fibra de vidro e Kevlar. Além disso, ele tem também a viseira fumê interna, que é acionada por essa alavanca. Com a ajudinha de uma chave Allen, você também é opcional, pode tirar essa viseira cristal, ficando assim apenas com o capacete com a viseira fumê. Além disso, esse capacete é exclusivo para uso urbano. Ele pode ser usado, ou seja, tanto na cidade, mas ele também pode ser usado nas estradas. Ele é homologado para isso, pessoal. Podem estar tranquilos, que não vai chegar nenhuma botinha chata na sua casa depois. Viaje tranquilamente. Esse é um dos capacetes abertos que nós temos em nossa loja. Aproveitem, nós temos capacetes abertos no nosso site e na nossa loja física a partir de 499. Fiquem ligados, entrem em nosso link e vejam todos os modelos disponíveis. Vejam o que mais agrada o seu gosto e também o seu bolso. Valeu, galera!